E o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, também vai oferecer cursos para a população carcerária. São mais de 32 mil vagas durante o primeiro semestre deste ano, em 600 cursos de capacitação profissional. As aulas vão ser oferecidas pelas unidades do Sistema S, como Senac e Senai, além da Rede Pública e Federal. A seleção para as vagas vai levar em conta o interesse em participar, a escolaridade mínima e a progressão da pena. Além da qualificação, os presos também vão ter direito ao benefício da remissão pelo estudo, cumprindo um dia a menos de pena para cada período de 12 horas de frequência escolar.